Tem que ser realista, né, Paulista? A melhor coisa que você precisa ser na sua vida é realista. Porque se você for realista, nada vai acontecer de ruim pra você. É a verdade, tem que ser. O melhor é você acreditar que você pode. Você tem que acreditar o seguinte, eu consigo chegar lá. Eu consigo chegar lá. Mas muitas vezes você não vai conseguir, né? Não consegue porque não tem condições. Exatamente, você sabe que o topo do Everest tá cheio de gente motivada, né? Exatamente. E tu olha às vezes pra cara das pessoas e fala, tu não vai vencer. Exatamente. Desculpa, mas tu não vai. Tu não tem condições de vencer. Tu já nasceu errado. Mas a gente faz o quê? A gente dá um abraço, dá um carinho. A gente faz a pessoa se reerguer. Mas depois olha, dá um abraço, pega bem abraçadinho nele aqui, ó. Que nem fazia um cara que fazia assim, né? E falava assim, ó. Tu tá fudido, cara. Tu tá fudido. Você sabe que quando aquela voz dentro de você, quando aquela vozinha, aquela vozinha que a gente tem lá dentro, né? Quando ela disser pra você assim, ó. Você desista. Desista. Sabe o que você tem que fazer? O quê, Paulista? Você tem que desistir, porque é muito bom. É muito recompensador. Quando você fica na zona de conforto. Dá um alívio desistir, né? Não tem lugar melhor do que a zona de conforto. Vai dizer que não é uma sensação boa tu não ter força de levantar na cama. Exatamente. É uma maravilha. Você tá ali e você acorda, olha, o despertador, sete e meia. Você diz assim, eu vou dormir até as nove. E aí depois dorme e acorda, às três. Três. Às três. É a melhor coisa que existe. E aí tu não tem força. Ah, tá ali, ó. Eu tô aqui na trilha. Eu tô já aqui, ó. E o cara olha pro lado o quê? O uísque. A garrafa do uísque. O cigarro. Isso é que o pessoal fala que não pode fumar. É uma grande, uma bobagem. É verdade. Isso aí não faz sentido. Não tem uma pesquisa científica que comprove que cigarro faz mal. É o que eu digo. Alguém me apresenta aqui, ó. Uma. Eu quero uma pesquisa. Apenas uma. Que onde diga que o cigarro faz mal. Nosso presidente Bolsonaro já disse. Não faz mal. Não faz mal. Eu quero uma pesquisa apenas que a pitada, o pito, o toque mevoi, faz mal pra pessoa. Tem mais uma informação pra ti aqui, ó, Semaró. Vamos ver. Três pessoas pulam em piscina com gelo seco e morrem durante festa de influenciadora na Rússia. Rússia. Claro que tinha que ser na Rússia. Pessoal pulando no gelo seco. As pessoas pularam na piscina com gelo seco e começaram a engasgar imediatamente. Vários perderam as consciências. Caraca, eles foram sufocados, velho. O cara mergulhou, perdeu a consciência que o gelo seco larga aquele Tchacamura Don't Fly. E aí o cara acaba de afundando, de afundando e perde. Aí tu vai pescando o pessoal com anzol, mas não adianta. O aniversário da Yekaterina de Denko. Yekaterina de Denko. Foi comemorado em um complexo de piscinas no sul da cidade. E aí o que que aconteceram? Eles jogaram, cara, gelo seco dentro da água. Sim, pra fazer uma borbulha. E borbulhol. Borbulhol. E aí os caras pularam dentro e não conseguiam respirar. Claro. Porque tu não consegue respirar embaixo d'água. Aí tu vai respirar fora d'água e tá cheio de fumaça de gelo seco. E deve largar alguma aquela coisa. E o gelo seco ele queima, né? E aí acontece uma das coisas que é o desespero. E aí vem o desespero. O desespero. Tu começa a ficar desesperado. E aí tu já não sabe pra que lado que tá a borda. E eu tô aqui na Rússia aí. Tô indo pro caixão. E aí tu começa a tentar sair pro lado de cá, pro lado de lá e não vê nada. E respira fumaça, respira gelo seco. O cara morreram. E morreu. Três pessoas no aniversário da guria. Três. Você foi. O marido dela é um dos mortos. Poxa. E aí ela depois em uma mensagem de vídeo. Porque ela é influenciadora. Então ela fez um vídeo pro Instagram. Ela disse que ela tinha sido... Que ela tava muito abalada. É o mínimo, né? É o mínimo que a gente espera. Você sabe que tem jeito e jeito em você lidar com o Lúcio, né? Sim. Você pode... Eu sempre quando eu era médico, eu fiz uma táctica. Fui médico já, Paulista? Fui médico, fui médico. Durante três meses. Três meses. E a última táctica é que sempre pra dar uma notícia ruim, eu dava primeiro uma notícia boa antes. Eu procurava sempre elogiar primeiro. É a técnica sanduíche. Você dá uma notícia boa, aí você dá a notícia ruim e você dá a notícia boa de novo, entendeu? Sim. Então o rapaz chegava pra mim e perguntava pra mim. Como é que tá a minha saúde, doutor? Eu dizia, a sua saúde... Você tem a saúde de um cavalo. Aí ele... É mesmo, doutor? Exatamente. De um cavalo com câncer. Então a gente... Dessa forma a gente... Mas você tá forte. Mas você tá muito bem. Você tá forte. Técnica sanduíche. É a técnica sanduíche. É o elogio, a crítica e o elogio. E aí a pessoa chegava e dizia assim, por exemplo, pra mim assim, ó. Eu chegava e falava, ó, seus exames ficaram prontos. Aí a pessoa dizia, ah é, doutor? Eu tô morrendo de curiosidade. Olha só, não é só de curiosidade. Entendeu? Você tem todo o trejeito de... Todo o trejeito de... De falar as coisas pras pessoas. Como é que foi uma vida de signo? E aí você chegava pra pessoa, por exemplo, com o exame de coração. Coração. Aí chegava com o exame impresso, né? Uma coisa de dizer assim, você tá vendo aqui, ó. Esse aqui é um coração forte e saudável. E a pessoa dizia assim, é mesmo, doutor? Exatamente, isso aqui é o meu. O seu tá podre. Você vai morrer. Infelizmente, eu perguntava o signo da pessoa, né? Como é que é ser o signo? Você dizia pra pessoa assim, dizia assim, você... Qual é o seu signo? Doutor, meu exame tá pronto? Pô, tá pronto sim, mas deixa eu perguntar uma coisa. Qual é o seu signo? A pessoa dizia assim, é câncer. Veja só que coincidência. Que coincidência. Que coincidência. Você tá com câncer. E assim você leva a vida de uma forma muito mais leve. É bom, porque pra ti tem que dar notícia quando foi médico. Aí tem que dar notícia triste toda hora, então tem que fazer o quê? Levar de uma maneira mais descontraída. Eu nunca me esqueço uma vez que eu era obstetra. Porque o profissionalismo não é tudo. Fui fazer o parto da criança, e aí quando eu já peguei a criança, e aí tava aquele vidro da família toda olhando aqui longe. Na hora que eu tirei, no que eu puxei a criança, eu já taquei fora e dei com a criança na parede. Já? Direto? E aí o pessoal me olhou com aquele olho e já disse assim, galera, relaxa, já era natimorso. Entendeu? Mas você faz um misancene. Você faz um teatrinho ali na hora que é pra causar... Que é pra sentar e dar uma quebrada de gelo. Isso, cara. Natimorso. Entendeu? Então já fiz ali e já causei uma... Causei algum tipo de comoção. Misancene. Ah, cara, foram vocês que pediram dois por semana. Vamos pegar. Ai, tá muito bom, cara. E tu só vê que tu tem uma internet podre quando tu tem a experiência de ter uma internet foda. É exatamente o que tu falou. Cara, é inacreditável, cara. E aí é muito louco, porque o que acontece? O pornô que eu gosto de ver. Porque eu não gosto de ver videozinho de um minuto, entendeu? Claro, tu é longo. Eu gosto de ver os vídeos com enredo. Com a entrega. Eu gosto de roteiro, entendeu? Eu gosto de que tem alguém ali trabalhando pra me entreter. E aí os vídeos que eu vejo em 4K com um device que eu tenho aqui, que é aqueles óculos de realidade virtual, eu me pelas. Eu me pelo inteiro. Isso. Ah, tu acaba tepelando. Eu me pelo, aí eu centro uma poltrona reclinável que eu tenho aqui e boto óculos de realidade virtual, entendeu? Isso. Então eu fico tampado na visão. Fico só vendo aquela projeção. E aí eu entro num pornô 4K de realidade virtual e é assim que eu me curto. É assim que eu curto o meu corpo. E qual é o tipo de... Tu gosta daqueles que tem enredo, que o cara vem e chega com uma pizza pra entregar, consertar o encanamento. Ou aquele que é o sobrinho que tá na casa da tia. Você sabe que eu tive um problema com isso aí, né? Ué, Paulista, o que aconteceu? Eu tive um grande problema com isso aí, porque as preferências elas são muitas, né? Você reconhece pra mim que você pode ser... ter gostos diferentes, gostos e valores, não se discute, hein? Não se discute. E qual foi a minha surpresa, rapaz? Quando eu botei... A minha mulher foi ver a internet e eu tinha deixado ali a sugestão de busca frequência. Qual foi a minha surpresa quando ela viu o que eu buscava na internet, rapaz? Ela se assustou? Você não imagina. Você quer chutar alguma coisa, pô? Deixa eu pensar... A minha mulher descobriu que eu gosto de ver... Ih, rapaz, o que é isso? A minha mulher pegou ali e descobriu que eu gosto de ver pornô de grávida. Pornô de gravidez? Você consegue imaginar constrangimento, rapaz? A sua mulher descobriu que você gosta de ver pornografia com grávida, rapaz? Isso é complicado. Você acredita nisso? Você acha que eu preciso disso? Eu não preciso disso, rapaz. Ninguém precisa disso, entendeu? Você tem que guardar os seus gostos, as suas preferências pornográficas pra você mesmo. Exatamente. Porque é pra ninguém ter que incomodar você, entendeu? Exatamente. Eu já tive um problema no trabalho hoje, entendeu? O meu chefe me perguntou, pô, por que você foi fazer sexo com ela ali, pô? Eu falei, pô, mas ela tava deitada pelada ali, pô. O que eu ia fazer? Ele falou, pô, você devia ter feito autópsia, pô. Era isso que você tem que ter feito. Aí eu respondi pra ele. Não, eu respondi pra ele. Eu respondi pra ele. Eu falei, você tem cuidado da sua vida. Você tem cuidado da sua vida. E ele me respondeu assim, pô, você é o pior veterinário do mundo. Pô, isso me machucou. Isso acabou me machucando, entendeu, pô? Então, hoje eu tô chateado. Mas era do... Era... Era... Qual era o bichinho? Qual era o bichinho? Era... Hoje eu tô... Hoje eu tô chateado. Tu era especialista em Repstays. Era uma cobra, exatamente. Exato. E tu fica vestido ali, fica com a cabecinha personalizada. Entra igual uma meia. Entra igual uma meia. Fica igual quando a gente personaliza os nossos rifles no arzônico, aquele cor de cor. Exatamente. Isso aí é muito comum, sabia, pô? De você pegar o cachorro. Isso aí não se faz, né, pô? Não se faz. Não pode fazer isso com o animal. O pessoal pega muito Yorkshire e coloca patê nas partezinhas pra fazer o cachorro. Muitas vezes o rapaz, ele... O rapaz, ele tá necessitado, mas não é por aí, né? Não é. Não é esse o caminho. Não pode por aí, né? Oportunidades a gente tem. Sempre tem um chinelo torto pra um pré-velho, né? Exatamente. Você vai conhecer alguém, né? Eu, por exemplo, agora, recentemente, me apaixonei novamente. Você diz assim, isso nunca mais vai acontecer comigo. Nunca mais. Você diz, isso nunca mais vai acontecer comigo. Até que acontece, né? Você apaixonou? Conheci uma menina no trabalho, pô. Me conta. No trabalho. Ela era nova lá, eu tava lá trabalhando, né, pô? Fico feliz pra você. E ela chegou lá e, pô, na hora, bati o olho nela e na hora me apaixonei, né, pô? Olho azul. Isso é bonito. Olhinho azul, bonitinha. Ó. A pele bem branquinha. Pele branquinha. Ruizinha. Ruiva. Você acredita, pô? Você acredita? Ruiva de olho azul. Meu número. Meu número, rapaz. Meu número. É difícil você encontrar ruiva de olho azul, né? É difícil. Ruiva de olho azul é raríssimo. Ruiva de olho azul, o Rio Grande do 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 Rio Grande. A única pessoa ruiva de olho azul que eu comi na minha vida foi o Opianjus. Exatamente. Você sabe que ela chegou lá, pô, e eu comecei a ficar olhando, aí ficava olhando meio de longe, assim, né? E ela não esboçava muito a reação, não tava dando muita bola pra mim, né? Sim. Mas às vezes você precisa ser ousado. Às vezes você precisa ser ousado. Atitude. Você precisa ter atitude. Atitude sou eu. Eu sou o leão. Eu sou. Exatamente. Cheguei junto lá nela, lá, comecei pegando pela mãozinha. Porra. Você viu? Tudo isso ali no ambiente de trabalho. Você imagina, imagina o que eu tava arriscando, hein? Tudo. Eu tava botando meu nome na berlinda. Tava botando meu nome na berlinda. Peguei a mãozinha dela, retribuição, se teve que rolou a retribuição, carinho. Teve. Acabei fazendo um carinhozinho na nuquinha dela, falando no ouvidinho dela. Quinha. Tá acredito, rapaz? Acabamos, turno da madrugada, né? Sim. Turno da madrugada, né? Menos gente. Acabamos fazendo amor ali mesmo. Acabamos transando ali mesmo. Que delícia. Ali na mesa do trabalho. O tesão bate mais forte. Transamos ali na mesa do trabalho. O tesão bate mais forte. Fazia anos que eu não consegui isso aí. Transei quatro vezes na noite com ela. Uma noite. Na mesma noite. Mas que coisa impressionante. Acredita isso aí, rapaz? Quatro vezes. Quatro vezes na mesma noite com a menina lá, com a ruizinha de olho azul. Você acredita? Isso é uma delícia. Aí, pô, terminou o nosso turno lá. Fui pra casa. Feliz da vida, né, pô? Sorriso estampado no rosto. Felicidade. Sorriso estampado no rosto. Felicidade. No outro dia eu voltei pra trabalhar. Cadê ela? Ué. Quando é que ela tá, pô? Ué. Sumiu, pô? Você foi? Então, essa é a parte ruim de você trabalhar no IML. Porque você nunca sabe o que pode acontecer. Você tá ali e daqui a pouco você não tá mais, entendeu? Mas são histórias de amor que nascem e se desenvolvem no ambiente de trabalho e muitas vezes você não tá esperando. Mas é importante ver que você ainda é capaz de se apaixonar, né? Você ainda tem amor no seu coração. Tem que ter amor no coração. O importante é você ter alguém pra cuidar de você, quando você se casar, pra ele passar o rabo. É a mesma coisa se colocar o tico naquele... Eu odeio idoso. É a mesma coisa se colocar o tico. Lembra daquele iogurte que tinha do Danonim que tu botava no freezer? Claro que sim, porra. Do Danonim de picolé. Botei muito tico, botei em bocal de iogurte. Muito tico, botei em bocal de iogurte. Muito tico, botei. Tem que cuidar só pra não. Qual foi a coisa mais estranha que tu botou o tico, Paulista? Ah, eu acho que é a mesma mulher. Acho que foi a mesma mulher. A mesma mulher era muito esquecida. Sabe que é fia porque ela era a metade coreana, né? Ela era a metade coreana. O pai dela era coreano, né? E a mãe dela também era coreana. Mas ela era só metade coreana porque ela tinha sofrido isso dentro de carro e tinha perdido as pernas. Então era só da metade da cintura pra cima. Mesma coisa o Matarotaruga. Olha aqui, ó. Saiu o Péricles. Vamos brincar com o Maomé. O Péricles... É, não vai, né? E aí ele diz o seguinte, meu sonho é passar a virada cantando. Tá, mas ele quer passar a virada comendo sempre. E agora ele quer virar pelo menos cantando. Imagino que ele não come o Péricles numa ceia de Natal. Imagina a cagada do Péricles. Deve ser uma cagada. E é impossível. Eu jogo aqui, esses dias eu falei assim, ó. Bah, eu jogo tal coisa. O Arturo falou, bah, eu jogo meu cu. Então tu tem que jogar um troço que seja menos desapegado que teu cu. Mas eu jogo, eu jogo o milho que o Péricles não consegue se limpar há muitos anos. Sozinho, tu diz? Não tem como. Mas como é que ele vai se limpar, cara? Mas ele vai reto pro banho. O Péricles caga e na hora ele vai pro boxe e aí ele vê o desastre passando por baixo das pernas dele. Olha aqui. Não tem, não tem. Cara, papel higiênico, lencinho umedecido não tem. É banho na hora. Tu faz isso aí, tu te limpa antes de ir pro banho? Ah, eu me limpo, eu ainda tô bem. Eu já tive 125, hoje eu tô com 100 de 105. É mesmo? Não, 100 eu tô mentindo. Mas 100, 108, por aí eu tenho. Mas o que tu acha disso aí do cara que não se limpa e vai direto pro banho? Isso aí é uma maravilha. Tu economiza no papel higiênico, tu economiza no lencinho e tu vai na água e vai pro ralo igual o diluído. Mas é mais nojento, não acha? Tu só vê o açudão indo assim embora passando por baixo das tuas pernas. O Mariano. O Mariano passando por baixo das tuas pernas.